E aí DJ L, solta o mandelão caralho O piranha Toma, vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Empina aí vai vai, rebola, rebola vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Mas o que as mulheres querem é o DJ que é pro chit, pro chit, pro chit, pro chit, pro chit, pro chit todo Mas o que as mulheres querem é o DJ que é pro chit, pro chit, pro chit, pro chit, pro chit... E aí DJ L, solta o mandelão caralho Toma, vai, toma, vai, toma Toma, 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 Legenda por Sônia Ruberti